Com os constantes assaltos acontecendo aqui na cidade de Bacabal, o comando do 15º Batalhão da Polícia Militar resolveu trazer de volta a equipe do Esquadrão Águia, que é a equipe motorizada da Polícia Militar aqui da cidade de Bacabal. E a nossa equipe da TV Difusora veio até o quartel falar sobre esse assunto com o comandante do 15º Batalhão, Major Berredo, que deu todas as informações sobre esse assunto. Ele tinha sido suspenso esse serviço antes da minha chegada aqui, mais ou menos em cinco meses. Mas a gente, quando chegou aqui, viu que era uma ferramenta muito importante que a gente não podia deixar de usar. Aí com isso, nesse tempo, a gente estava viabilizando esse retorno, fazendo manutenção das motos, que elas ficaram muito tempo paradas, selecionando a nova equipe do Esquadrão e mobilizando a questão do efetivo. Aí agora ela já voltou uns dois finais de semana para trás, voltou a operar na cidade. Major, sabemos que aqui em Bacabal, a maioria dos assaltos que acontecem, os criminosos utilizam motocicletas. Por conta disso, as viaturas, às vezes, têm uma dificuldade para poder alcançar esses indivíduos. E por isso, a importância do Esquadrão Águia, a equipe da Polícia Militar nas motocicletas, que acaba capturando praticamente 100% esses bandidos que praticam esse tipo de assalto aqui na cidade. É verdade. Esse instrumento, o Esquadrão Águia, ele tem uma mobilidade bem maior do que a viatura, no caso dos veículos automotores. Ela tem uma mobilidade que ela consegue ir para locais que a viatura convencional não consegue. E como o que está se desenhando na cidade é esse tipo de assalto, esse perfil, os meleantes usando a motocicleta, nada melhor do que usar uma ferramenta para combater exatamente essa modalidade de assalto. Para ressaltar que a equipe do Esquadrão Águia está todos os dias nas ruas, com o intuito de trazer segurança para a nossa sociedade. Isso. A gente estudou exatamente os horários de maior incidência, o perfil da modalidade de crime, e com isso a gente veio com a solução, com o nosso instrumento, com a ferramenta, que é o Esquadrão Águia. Ele está atuando exatamente nesses horários específicos. Eu queria que o senhor falasse também um pouco do trabalho da Polícia Militar em geral, as operações acontecendo, que aconteceram no último final de semana. Eu falasse um pouco sobre esse trabalho também muito importante da Polícia Militar, Major. Isso. Ele todo surgiu a partir de levantamento de informações, de tabulação de dados, estatística. Aí a gente planejou em função das ferramentas que a gente tinha. O que a gente não tinha, a gente solicitou ao comandante geral, ele supriu a nossa necessidade, com mais viatura, mais efetivo, e a gente conseguiu implantar esse planejamento. Logo em seguida, no mês seguinte. O primeiro mês foi basicamente isso, levantamento do material que a gente tinha, levantamento do tipo de situação que existia na área, e agora é execução.